Reprodução Os beija-flores machos são muito brilhantes e coloridos e utilizam isso para atrair as fêmeas. Já elas possuem cores discretas e ajudam na camuflagem. Isso porque quando estão nos ninhos cuidando dos filhotes, precisam ficar menos visíveis. Cada fecundação gera até dois ovos que são chocados entre 15 e 20 dias. Logo após cerca de 5 dias de vida, os filhotes abrem os olhos pela primeira vez. Entretanto, só começam a voar depois de cerca de 3 a 4 meses de vida. Cada beija-flor pode viver até 8 anos, mas em cativeiro esse número pode chegar a dobrar. Você sabia? O brilho das penas dos beija-flores não tem a ver com pigmentação, mas sim com o fenômeno chamado iridescência, que acontece dependendo da iluminação, umidade e ângulo de visão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho